Renato Nunes de Buritama, acertando no portão do supermercado São Vicente. Toro Senegal do Júnior Zanperini é difícil também, André. Ele derrubou na primeira noite de competição o Rook of the Year, Mílio Rezende. E, pra quem gosta de um Toro de 90, esse é o Toro Perfeito. Ele já deu 90,75 pra José Donizete. Vem acertando agora, vem acertando o Renato Nunes. Campeão aqui em Americana também, do desafio de equipe 111. Campeão Mundial. Olha o Guilherme mate ali, bem de perto, com o colega Renatinho. Todos os flashes estão direcionados pra você. Todos os olhos atentos do portão do supermercado São Vicente. É disputa a final do Campeonato Brasileiro. É disputa a final. O título nacional já está definido. Será que nós vamos ter pirueta na arena? Um salto mortal, né? Pois é. O Senegal me lembra dos criadores do gado Senepol, que é a mistura do M-Dama lá do Senegal. Abraço ao pessoal da fazenda Tufu Barina, lá de Uberlândia. Alô, Gustavo Rezende Vieira. Entra nele, Renatinho. Entra nele, Renato Nunes. Ô, Renatinho. Que legal que a hora que viu que o Renatinho poderia parar nele, inventou um belo de um prancheado ali. Vamos conferir o replay. Ele falou, aqui não, Renato. Olha lá. E aquela pancada na garupa ali na saída dói, hein? Dói. De repente, Renato, era a hora de ter assumido o risco com o agressivo, meu amigo. Renato que entrou na nona colocação e lá ficou, né? Não dá pra prever esses animais aí, né? Ademir Cândido, negão, terra boa daqui a pouco, já se apresenta e se prepara pra, é claro, encarar aí mais um marroco pesado. Matrix do Paulo Emílio. Olha o tamanho do lombo desse animal. Eu fico impressionada com o porte físico, com o porte atlético desses touros, Cacá. É, fazendo analogia, é como se eu estivesse montando numa perua Kombi, vai, vamos assim dizer. Muita gente aqui ao vivo acompanhando no recinto do Clube dos Cavaleiros toda essa emoção vivida na final do Super Bowl. Aliás, que já tem data marcada pro ano que vem, de 14 a 17 de novembro. Vai ser novamente em Americana. É uma data boa, né? 14 a véspera do feriado, quinta-feira, ou seja, teremos dois sábados. O negão, terra boa, é o mais experiente dos nossos competidores, tem 39 anos, não consegue ser o campeão. E a diferença entre ele e o líder é de quase 105 pontos. Impossível, mas ele pode melhorar a sua colocação. Matrix que é um tour extremamente veloz, ágil, não pode marcar bobeira, terra boa. O Paraná está aqui também, em Americana. Vem posicionando, vem acertando agora. Vamos, negão, vamos! Deve ser o Paulo Emílio, né? Dos 10 touros da final, ele tem participação em seis. Na disputa final, o autorizou, bateu, vai embora, vai embora, negão! Entra nele com força, entra nele, entra nele! Poxa, negão, que pena! É uma pena, Rafael! E aí, o que falar? É um desfile desse! É uma pena, Mark, a gente vê que o animal entra na roda, vem rodando na mão do negão, mas ele se afasta da corda. No momento que ele afasta da corda, ele vai saindo para trás do marroco, enfim, não consegue acabar a montaria. Acreditava que ele ia conseguir vencer o Matrix, pela toada que o animal saiu. Por que que quando afasta da corda? Estica o braço, perde a alavanca que o cotovelo proporciona, o peso vem tudo na munheca e não há quem suporte. João Ricardo Vieira, revelação, vem aí! É, ele tem condições de ser o campeão. A diferença entre dele e o líder de 92 pontos. Logicamente que depende da combinação dos resultados. Um animal precioso, um animal relativamente novo. Ele teve até hoje seis exibições e somente uma parada. Deu a maior nota, e a única, consequentemente, para o lindo Omar Lino. Em Barretos, esse ano, em 2012, a nota de 88 pontos e meio. Ele precisa pular acima da média que ele vem pulando para dar a liderança para o João Ricardo. Quer dizer, tem total condições de parar nesse animal, o João Ricardo. Ele é um competidor, excelente competidor, muito técnico. Já é o novato do ano de 2000. E do ano de 2012, reúne mais do que condições suficientes para isso. Olha aí os bastidores. Infelizmente, Ademir Cândido se despede. Não foi dessa vez. A gente sempre se pergunta, né? E aí? Vai embora o João Ricardo Vieira. Pra cima do turno, pra cima, João. Aí, João. Aí, ganhou. Vai dar o tempo. Tá encaixado, moça. Maravilhoso, João Ricardo. Que show de montaria, Kaká. Olha o nível dessa montaria do João Ricardo no precioso do Paulo Emílio. O animal entra pra rodar, roda na mão, com uma ótima altura de anca. Ergue a frente também, numa altura muito boa. E o João esporeia. Com certeza, teremos nota, na minha concepção, acima de 90 pontos. É, a parte difícil foi quando o animal decola com muita força. Ele usa a ferramenta chamada joelho com muita propriedade. Depois entra na roda e ele muito bem focado. Olha lá. Quase alcança a liderança, hein? 91,38. Faltou. Queira linha. Faltou um beicinho de burger pra atingir a liderança. Pouco, pouco, João Ricardo. Mas fez muito bonito. Parabéns pelo trabalho apresentado. Você vê que quando o competidor se arrisca, levanta a perna, isso demonstra autoconfiança. Os juízes gostam disso. Olha lá. E na classificação, o Marco Antônio Angusti continua em primeiro, apesar de não se apresentar e estar contundido. Seguido do João Ricardo, que acabou de montar. Ou seja, existe a possibilidade, mesmo estando no hospital, de ser o campeão. Se todos caírem daí pra frente, é isso que vai acontecer. Mas, no mínimo, pelo que nós estamos começando a perceber, ele deve ter uma renda aí. Muito boa. É, nesta final. Aguinaldo Cardoso está aí no brejo. Você está acompanhando a preparação de Aguinaldo Cardoso. Aguinaldo Cardoso está aí na porta, por isso ele escolheu o touro talent do Junior Zanfellini. Um dos touros mais caros da história desse esporte. 50% desse touro foi vendido por 80 mil reais. São 33 tentativas em 3 anos de competição, 14 paradas. Aguinaldo Cardoso vem posicionando agora. Vem no portão da Brama, Aguinaldo Cardoso. Esse ano, em Las Vegas, ele deu um show. Foi finalista do campeonato mundial. Aguinaldo Cardoso acertando ali. Vai pra cima, Aguinaldinho. Ele já montou nesse touro duas vezes, parou uma. Magno Alves, na etapa de Dayatuba, fez 93,25 montando esse touro. E agora vai pedir a porteira no touro talent do Junior Zanfellini. Todos os flashes estão direcionados para o portão da Brama nesse momento. É Aguinaldo Cardoso. Ele é mineiro de Uberaba. Quem é mineiro faz barulho pra ele aí. Autorizou o partido pra cima. Eu sou o Dalet do Junior Zanfellini. Vai virar contra a mão. Pega o balanço dele. Não olha pro chão. Vai tudo embora. Aguinaldo, você que fez tão bonito esse ano, se recuperou, ficou com o título de Iron Cowboy em Jaguariúna. A gente estava na torcida, Aguinaldo. O americano inteiro estava na torcida. O Dalet, ele projeta notas altas, mas nem sempre ele sai fácil. Você vê que ele complicou a vida desse jovem talento. O Iron Cowboy de Jaguariúna. Não deu. Aliás, nós comentamos sobre o desempenho do Dalet no início dos sorteios, né? Que o Dalet não estava sendo tão escolhido de forma tão rápida como a gente imaginava. Porque vem num momento muito bom. Vamos lá, Douglas Ferreira. Ele precisa de 89,62 pontos pra assumir a liderança da final de americana. Douglas Ferreira, em 2011, finalista do campeonato mundial. Em apenas uma montaria, em apenas uma noite, foram 25 mil dólares lá em Las Vegas. Também em 2011, ele foi campeão da etapa de Charlotte, na Carolina do Norte. Onde ele pôs no bolso mais de 30 mil dólares. Agora vem na disputa final em americana, a bordo do touro bipolar genética T4LD, Paulo Emílio. 18 tentativas, 6 paradas. Aguinaldo Cardoso, em Jaguariúna 2012, fez 91,5 pontos montando esse touro. Por enquanto, é a maior negociação do mercado de touros no Brasil. Esse touro, na maioria das vezes, dá um pulo e vem rodando pra direita. Ou seja, Rafael, é em cima do braço que ele segura a corda. Agora, esse homem especialista em montar em touros nessa direção. Pode termos aí uma grande nota. Esse touro foi vendido 50% por 85 mil reais. Autorizou o patinho pra cima do Douglas Ferreira. É o bipolar. Veio na sua mão, bipolar. Veio na sua mão. Não deixa passar. Não deixa passar. Tava bonito demais, Douglas. Bipolar, que vem concorrendo ao título. Tava lindo. Acredito que com essa exibição, o bipolar possa ter ganho o título de touro do ano. Ainda nada confirmado. É, ele tava partindo, na minha opinião, por uma nota alta aí. Bem alta. Mas, infelizmente, foi pego no contrapé. Mesmo rodando em cima da mão, que é menos complicado, mas não conseguiu. Por enquanto, por enquanto, por enquanto, o João Ricardo Vire é o vice-líder. Olha, Marco Antônio Angusti não vai montar, mas mesmo liderando, a posição que ele ficar, ele tem a premiação. E no caso, Rodrigo Alves permanece na décima primeira posição, porque ele não parou no torno atensivo. Então, com certeza, Marco Antônio Angusti, mesmo sem montar, vai entrar na premiação aqui. Com certeza. E a premiação no final, o campeão do final leva para ganhar 150 mil reais. Vamos agora com o Marcos Fernando Menezes. Ele que também é mineiro de patrocínio. Foi campeão a semana passada na etapa de Olímpia. O Marcos Fernando, que vem no baleado, que foi o touro que proporcionou a maior nota de toda a história da PVA Brasil. O Marquinhos é o atual vice-campeão de Barretes. É o recorde de nota dentro do campeonato brasileiro. Na etapa de Indaiatuba, esse touro derrubou o bicampeão brasileiro, Edevaldo Ferreira. Marcos Fernando vem posicionando agora, Marcos Fernando. A porta do touro baleado do Paulo Emílio. Campeão em Olímpia esse ano. Vem querendo o título da final. 89 pontos, por favor. Marcos Fernando, que foi campeão da última etapa. Etapa de Olímpia. Na sua terra. Exatamente. Ou seja, 90 pontos, ele passa a liderar. 89,63, ele empata com o Marco Antônio Angusti. E esse touro, na maioria das vezes, roda para a esquerda. Ou seja, na contramão de Marcos Fernando. Vem Marcos Fernando Menezes na disputa final. Ele é de patrocínio Minas Gerais. A galera de Minas dá um grito para ele aí. Aliás, a galera aqui no recinto, em Americana, nem pisca nessa final. Está todo mundo com os olhos voltados para os bretes. Vem posicionando, pediu a porteira, Marcos Fernando passa o Brasil, Marcos Fernando. Entra nele, entra nele, entra nele. Vai dar, vai dar. Retoura a mão, ganhou. Vai encaixar, Diego. Palma da Ana Americana. E se vê na segunda, o prêmio. Ai, que alegria, hein, gente? Que bondaria é essa? Que final é essa? O boleado imprime em muita velocidade. Mas o Marquinhos é muito técnico e vive um bom momento, né? Você vê que ele é grudado, igual um carrapato no longo do Marroco. O Animal roda em cima da mão, reage bem, bom jogo de braço. Ele cola o queixo no peito. A referência dele é a cabeça do Marroco. Ele tem que antever o movimento do Marroco. Completou a viagem com muita competência. E ele que acabou dando sorte, ele monta com a mão esquerda. O Animal rodou para o lado esquerdo, portanto, na mão dele. Isso aumenta as chances do competidor. 93 shows. É o novo líder. Uma dancinha. No ano passado, o Marquinhos deixou escapar na final ano passado em Barretos. Um prêmio de 100 mil dólares. Ele entrou primeiro de nota e caiu do oba-oba do seu Marco Olombo, faltando um pouco mais de um segundo. Equipamentos que, por enquanto, você é o líder, vem agora o atual campeão. O atual bicampeão brasileiro. Agora vai apertando, hein? Vai apertando. Agora vem o Edevaldo Ferreira montar. Ele monta no Mago do Paulo Emílio. O Edevaldo precisa de 92,75 pontos para atingir a liderança. E quem sabe fazer barba e cabelo. Vamos testar o emocional dele. Ele já está com um milhão no bolso. Será que ele quer um milhão e cento e cinquenta? Vamos ver. O Edevaldo Ferreira, vem aí. Já pediu. Vem a mão do Toro Mago do Paulo Emílio. Batiu para cima do Mago, Mago, Mago do Paulo Emílio. O Mago foi cruel com o Edevaldo. Já tinha tocado no Toro, é isso? Vamos ver no replay. Teve, não sei se teve um acidente de percurso. Foi jogado aqui. Olha a saída. Que deu apelo. O momento é que... Ele tocou com a mão. Segurou a porteira. Com o segundo, ponto quatro, André. Com certeza, a mão dos Toros mais difíceis do Brasil. Não bate na mão. A regra não permite apelo. Mas ele saiu muito pesado, muito diferente. Mas eu acredito que independente disso, ele também, na hora que a porteira abre, ele estava segurando. Pena, sem nota. Uma salva de palmas ao campeão brasileiro, por favor. Parabéns, Edevaldo. Eu acho também que a tranquilidade, a senhora... Estou relaxado. Estou com o Edevaldo Ferreira. Vou deixar para o meu amigo. Muito bem, nós estamos ao vivo. Pela Mais Globosat, transmitindo a final da Super Bowl. PBR, aqui na cidade de Americana, você acompanha nesse momento as dez montarias finais. E nós já estamos no finalzinho da etapa. Muita emoção nesse momento. Rubens Barbosa se prepara e vai enfrentar ali o Perturbado. Ver se vai dar bom negócio. O Perturbado que teve dez exibições e quatro paradas dentro do Super Bowl PBIAP. Deu a maior nota de 88,75 pontos para o Douglas Ferreira em Adamantina no ano passado. O Rubinho Barbosa precisa, para atingir a liderança, de 91,5 pontos. Portanto, naquele... Saiu. Agora Rubinho, entra nele, o Toro perturbado da Califórnia. Vai tudo e mora! Para uma Super Bowl PBIAP. É, já estamos aí como o Rafael está dizendo, olha, a liderança, Marcos Fernando, pesado demais. Uma ótima exibição do Perturbado, pulou para mais de 46,5 pontos na minha concepção. E o Rubinho entrou em quinto e em quinto lugar ficou por enquanto. O Silvano basta parar para ser o campeão. Ele tem 100% de aproveitamento. E ele precisa de apenas 18 pontos para assumir a liderança. Se parar, ele é campeão. Se ele parar, ele é campeão. Bateu para cima o Silvano Alves. Vai virar sua mão o Silvano. Aí ele é seu, Silvano. E é cada gol. Pode aplaudir, galera. É campeão! É campeão! Meu Deus, quem sabe, sabe fazer a diferença. Que ano, Silvano Alves! Que ano abençoado! Ele é Iron Cowboy de Americana 2012. Ganhou 100 mil reais no mês de junho. E campeão mundial, agora campeão da etapa final. Americana! Super Bowl PBIAP. Embolsa mais 150 mil reais. Parabéns, Silvano Alves! Você é fera! E o Marco Antônio Igucho, que entrou na final em primeiro lugar, está no hospital. Terceiro lugar. E a terceira colocação leva para casa 58 mil 760 reais. Parabéns! Parabéns, mais uma vez, a gente já deu parabéns para o Silvano Alves aqui em Americana, quando ele disputou o Iron Cowboy e depois retornou aos trabalhos nos Estados Unidos. Conquistou o título de campeão mundial de forma consecutiva e inédita. E agora leva o título da etapa americana nessa final emocionante. que você acompanha ao vivo. Olha a nota. Vamos para a arena, pelo amor de Deus. Tem nota, 91.75. Precisava de 18. Está sobrando! Nós, brasileiros, devemos agradecer a você pelo que está fazendo, a cada touro que você monta. Graças a Deus, consegui, pervimento é a Deus, consegui montar bem. Aconteceu um negócio de pergucho, mas Deus está na frente, é nosso companheiro, a gente não luta pelo touro, não luta. Se Deus quiser, eu queria que ele tivesse se montado, disputado com ele. Mas estou feliz, agradeço de coração essa montada. Essa vitória foi para o Sr. João João Friso, que me deu a oportunidade, primeira vez aqui em Americana. E ele é um pai para mim no rodeio. E toda a PBR, o povo que patrocina eu, a Brama, o Super Bull, o Santarana. Falei parabéns para a minha esposa, para os meus dois filhos. Meu pai que não pode estar aqui hoje, mas eu sei que ele está muito contente pela família minha e todos que torcem por mim. Valeu, Brasil!